Bem-vindos de novo então, vamos continuar a desenvolver aqui este exercício de PHP Intermédio Avançado e chegamos então ao nosso editor de posts que vai permitir adicionar ou editar posts mas no entanto vamos ainda voltar um pouco atrás, eu vou abrir aqui o login verificação porque eu vou carregar para a variável sessão mais qualquer coisa que me interessa aqui e que é nada mais nada menos do que o ID do utilizador então neste caso eu vou simplesmente fazer o seguinte, vou aqui fazer algumas alterações vou colocar aqui por exemplo dados user é igual a e agora vou colocar esta implementação que aqui está até aqui vou apagar isto, portanto eu estou a passar para esta variável todos os dados que vão resultar da pesquisa que é feita aqui em cima no select asterisco from users, where is your name, igual aquilo tudo e portanto esta implementação que aqui está vai retornar então os dados do utilizador que está ativo eu já gravei então aqui o user como sendo o utilizador mas posso inclusive agora usar aqui o dados user é a mesma coisa neste caso username e agora vou apagar tudo isto e vai ficar assim aqui a mesma dados user portanto vamos usar esta expressão e vou querer, antes disto ainda, vou querer guardar também o ID do user porque vai ser importante para depois podermos utilizar por exemplo na questão da edição das mensagens no fórum então neste caso ID user e penso que por aqui estaremos feitos vamos ver se há aqui alguma questão que possamos ver ok, ok, vamos aqui regressar à base localhost, ok, João já se encontra vamos retirar o João, logout ok, vamos fazer um login outra vez João, 1, 2, 3, 4 entrar e cá está, ok temos então os dados que necessitamos como vêem não houve nenhuma alteração aqui na parte da frente do nosso fórum na parte visível e agora quando clicamos então em novo post temos aqui o nosso editor post que irá então ter aqui um formulário e vamos então construir este editor post que está aqui, eu vou desligar aqui este espaço, ok, o config também não preciso dele e tudo o resto vamos deixar ficar ok, aqui mesmo o index também pode ir à vida não há necessidade de estar aqui ok, vamos então aqui ao editor post ora, o que nós vamos fazer em primeiro lugar é neste caso apresentar aqui os dados do utilizador à semelhança do que acontece com o fórum, ok então neste caso vamos aqui ao fórum buscar aqui os dados do utilizador não precisamos de inventar nada cá está, ele vai buscar os valores à superglobal da sessão e portanto vamos apresentar aqui os dados do utilizador vamos aqui refrescar cá está, ok, João pode fazer até inclusive o logout não há problema nenhum em seguida vamos criar então aqui vamos criar aqui o quê? vamos criar ora, vamos criar aqui uma situação que é o seguinte vamos começar por criar aqui o formulário para o post, ok e depois iremos voltar atrás porque o formulário como vai servir para adicionar ou editar posts nós depois vamos ter que fazer aqui algumas alterações no entanto vamos colocar aqui formulário para construção dos posts ora, para construir o post nós vamos necessitar apenas do título ok, vai aparecer aqui um título e a mensagem e depois um botão de submissão e também um de voltar para o caso de nós nos arrependermos do que estávamos a fazer, ok então neste caso vamos colocar aqui um echo div e depois já vamos tratar aqui do div em termos de classe ok ora, este div vai ser então uma classe vai ter uma classe ou melhor vamos colocar num div mas vamos criar a form e depois a form é que vai ter uma classe então form classe pode ser igual a form post method igual a post e o action vai ser igual a um fecheiro que ainda não existe é um script que não existe que é o post add ok ponto php depois vamos colocar já aqui o barra form e antes que nos esqueçamos vamos aqui ao main e vamos adicionar o código que diz respeito ao formulário neste caso vamos colocar aqui ponto form post ok e aqui no form post nós vamos adicionar meia dúzia de propriedades width vamos colocar bastante largo 700px depois border 1px solid black nada de extraordinário margin vamos colocar 20px depois auto para ficar centrado mais 20px de baixo e auto da esquerda o pathing vamos colocar também 20px para todos os lados e o text align vamos alinhar tudo à esquerda left ok ora muito bem temos então aqui o nosso a nossa classe já definida vamos aqui se calhar refrescar isto reparem cá está então o espaço onde nós vamos colocar aqui o nosso formulário para introduzir o post ou alterar o post vamos então voltar aqui ora ok editor de post temos aqui a nossa forma vamos então avançar na construção da nossa forma a nossa forma vai ter então um h3 que será o post ok h3 depois um hr fica sempre bonito e um br para dar ali algum espaço vamos refrescar isto cá está post ok fantástico podem lhe dar outro nome que quiserem podem colocar ali o que quiserem muito bem depois vamos ter aqui o título ok e o título vamos depois fazer um br e vamos então adicionar aqui um input type igual a text vamos colocar um text igual a neste caso o vamos colocar text título e depois vamos colocar aqui um size que eu agora vou ter que tentar aproximar vou colocar para aí 90 ok e vamos colocar depois o br e br vamos colocar aqui depois a mensagem neste caso a mensagem do post vamos colocar br e aqui o que nós vamos colocar não é propriamente um input text nós vamos até colocar aqui sim ok vamos colocar uma text area uma text area que vai ter rows calls e um name ora o name vai ser text mensagem ok as text areas tem este pormenor de terem então uma tag de abertura e de fecho ora aqui no rows vamos apostar por aí em 10 linhas penso que é suficiente nas colunas é que vamos ter que ir por aproximação eu vou colocar também umas 80 e vamos testar isto cá está título ora ainda podemos dar aqui um pouco mais de espaços portanto aqui vamos aumentar quer num quer no outro embora seja no título maior ora então no título vamos passar de de 90 para 110 mais ou menos e nas mensagens de colunas vamos pensar passar aqui para 90 vamos ver o que é que acontece refrescar ora já ultrapassou o título parece estar interessante eu vou adicionar-lhe mais um mas aqui vou retroceder portanto não vou pôr 90 vou pôr 85 e aqui vou pôr 101 ok e penso que ora fantástico nada melhor do que isto ok falta então o botão de submissão neste caso um input ok vamos aqui colocar isto que deve ser input type igual a submit e o value vai ser igual a gravar porque é suposto ele ir gravar então na base de dados o meu post ora aqui no text area falta ainda colocar uns brs também ok vamos então ver aqui o que é que está ora muito bem falta apenas colocar o voltar então vamos colocar aqui a href é igual e neste caso quando ele for para voltar vai voltar ao fórum que é de onde ele vem porque vem ou de editar ou de adicionar um post neste caso voltar e barra a ok muito bem temos então aqui o link quando clicamos em voltar voltamos ao fórum ok novo post vai aqui para o nosso formulário ora voltar ok novo post certo ora muito bem então agora vamos aqui fazer o que vamos aqui começar a implementar outras mais algumas coisas neste caso temos aqui então o nosso formulário feito no próximo vídeo nós vamos aqui implementar mais algumas situações porque eu já estou a pensar na questão do editar o neste caso de editar o post ok porque este formulário vai permitir gravar e editar e portanto no próximo vídeo vamos ver de que forma é que nós vamos começar a implementar algumas coisas aqui para que o script funcione nessas duas vertentes e aí vamos ver